Glória, Glória, Aleluia Tudo canta, Deus é grande, Deus é bom e Deus é Pai É Seu Filho Jesus Cristo que nos une por amor Louvemos ao Senhor Glória, Glória, Aleluia Glória, Glória, Aleluia Glória, Glória, Aleluia Louvemos ao Senhor Deus nos fez comunidade pra vivermos como irmãos Braços dados todos juntos, caminhemos sem parar Jesus Cristo vai conosco, Ele é jovem como nós Louvemos ao Senhor Glória, 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 Aleluia Glória, Glória, Aleluia Glória, Glória, Aleluia Louvemos ao Senhor Jesus Cristo é alegria, Jesus Cristo é amor Da vitória sobre a morte, Deus a todos o melhor Venceremos as tristezas, venceremos o temor Louvemos ao Senhor Glória, Glória, Aleluia Glória, 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 Aleluia Glória, Glória, Aleluia Glória, Glória, Aleluia Livraria Católica Filhos da Imaculada Conhecimento e Espiritualidade Glória, 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 Glória Glória, Glória, Glória Glória, Glória, Glória Glória, Glória, Glória Glória, Glória, Glória